Música Na última sexta-feira, a cidade toda ficou abalada com o incêndio da Agromonte. Um incêndio de grandes proporções que, graças a Deus, não atingiu ninguém, porque ali o fogo começou após o fechamento da loja. Só que aqui onde eu estou, funciona o plantão da polícia civil, num prédio antigo, já condenado, com fiação exposta e que também está sujeito a um incêndio. Se isso acontecer aqui, as consequências poderão ser muito piores. Poderíamos ter policiais mortos, poderemos ter a morte de munícipes que procuram a polícia civil diariamente, ou de pessoas presas. Então, para evitar essa tragédia, a direção local da polícia civil, através do doutor João Pedro, já está fazendo gestões junto ao governo do estado, para que um prédio novo seja construído aqui, de modo que possam ser instaladas também outras delegacias, formando-se assim a central de polícia judiciária. Eu estou abraçando esta causa e gravando este vídeo para leutar o governador dos parlamentares da região sobre a gravidade do problema. Algo precisa ser feito antes que o pior aconteça. Tchau, tchau.